Eu só vou dar uma olhada nesse grupo, né, chamado Seven Sensors. Elas vão... É um vídeo onde elas estão ensaindo a coreografia de uma música delas. O nome da música é Who's Your Girl? Pra quem não sabe, eu sou filho de professora de dança. Então, por mais que eu não dance bem, eu sou apaixonado por dança. E eu adoro assistir vídeo assim. Fechou? Let's go, só vou ver o vídeo e a gente volta pro FIFA. Em um, dois, três. Ladies and gentlemen, welcome to Seven Sensors World. Let me show you something special. Are you ready? Feel my dance. Dançar com o próprio é muito difícil. Dançar com objetos é muito difícil. Ainda mais em grupo. You wanna touch my heart and all what desire. Tá no chão, ben não, vai cien-cien 환xin. Xa, se, 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 se. Who is your girl? Tell me who's your girl. Tell me who's your girl. Go, go. Who is your girl? Tell me who's your girl. Tell me who's your girl. Go, go. Man, você pode ir embora. Let me show you more. Man, você pode ir embora. Let me show you more. Hey, watch up, watch up, watch up. Who is your girl? Tell me who's your girl. Tell me who's your girl. Shooting your heart. He'll bam, bam, bam. Super high down, Mr. Night. Just do you, she'll go cry. Tell me, I'm the only one. Hey, not tonight. A bass? Yeah. I'm a bass. 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 What did you say? And that's the song? Ah, and that's... Let me show you my heart. I'm gonna lie there. And that's the bullshit Doesn't matter in... That way. the music doesn't matter. whichever song from you. Música é bom sangue, Timo. Essa é a Kiki, né? Por que tá falando tanto bagunçante? Essa é a maneirinha, velho! A musiquinha é maneira! A musiquinha é a Kiki, né? Uma boa primeira impressão, mas pelo fato de ser um subgrupo de um grupo que tem 48 membros, me deixa um pouquinho com o pé atrás de querer colocar na minha playlist. Porque, tipo, vai chegar 2050 e eu não vou saber quem é quem. Eu imagino, bagunçante, que você esteja caidinho por ela, porque talvez ela esteja participando daquele reality show chinês lá, que a Lisa é uma das... das juradas? Bagunçante, você é muito previsível, Davi. Você é previsível pra caralho, Davi. Ai, meu Deus do céu, mano. É muito fácil ler a mente dos meus amigos, na moral. É muito fácil. É fácil demais. Ah, eu ainda chamei pelo nome. Eu ainda chamei pelo nome, não chamei pelo nick da Twitch. Mas foi, sim, uma boa primeira impressão. Ela é bonita pra caramba, sim. Mas como eu falo pra vocês... Como eu falei pra vocês, né? Eu não sei se eu colocaria na minha playlist justamente por causa dessa incerteza de acompanhar um grupo que tem 48 pessoas. É foda. É tenso. Ai. Sim, eu sei que o grupo não é rotativo. Eu sei que o grupo não é rotativo. Mas, mano, são 48 pessoas. Eu tenho dificuldade pra memorizar 48 nomes... Costumeiros no Brasil. Imagina nos nomes chineses. Aí que eu tô fudido.